Os conselheiros debateram e responderam ao requerimento da família proprietária do prédio antigo Hotel Flávio construído no século XIX para a demolição do quarto pavimento do imóvel O prédio tombado pelo patrimônio estava abandonado e sofreu desmoronamento parcial no começo desta semana Os proprietários solicitaram a demolição do quarto andar por apresentar grande possibilidade de novo desmoronamento com riscos aos prédios vizinhos que estão interditados pela Defesa Civil Mesmo com a decisão, a Defesa Civil mantém isolada a área de desmoronamento e interditados esses prédios vizinhos ao lado da construção centenária A Guarda Civil Municipal fez a interdição do trânsito na rua Carlos de Lacerda entre as ruas 7 de setembro e 21 de abril para evitar imprevistos